Vai ter macaquito no viscose, conjuntinho, muito lindo. Pra você que compra no atacado, é muito, muito legal o preço. Fica quanto esse modelinho? 20. Gente, vamos iniciar aqui com a de Rúlia Modas. Pra você que procura moda infantil e juvenil para atacado, deixa a Tati te mostrar aqui. Uma marca que é fabricante, eles vão ter blusas, t-shirts infantil e juvenil também. Vai ter macaquito no viscose, conjuntinho, muito lindo. Pra você que compra no atacado, é muito, muito legal o preço. Fica quanto esse modelinho? 20. 20 reais. Aí vai, os tamanhos são quais? G. Tamanho G, né? É. E aqueles lá também são 20? 20. 20 reais, gente. Qualquer modelinho ali. E as t-shirts? As blusinhas? As blusinhas 12, é 10 em atacado. 10 reais de um atacado. O pedido mínimo do senhor é quantas peças? 20 peças é? É. Para enviar, né? Ó, gente, pra enviar, eles enviam uma parte de 20 peças. Você pode variar os modelinhos. E também eles têm aquelas blusinhas. Em tecido. Em tecido. 15 reais. 15 reais. Aí vai até que tamanho? G. Vai até o G, gente. É tamanho único, no caso, né? Tamanho único, veste um juvenil. Mais ou menos 10 anos, né? Pronto. Ó, e as t-shirtsinhas ficam de 10. Não é isso? Sim. As t-shirts 10 reais. É. E as de tecido 15 reais. 15. Né? Ó, o box dele fica localizado aqui na Feira de Caruaru, no setor brasilite. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Como é fácil de você achar. Avenida Azul, ó. Abaixo dessa plaquinha aqui, você já localiza a Derrulha Modas. Eles fabricam vários modelinhos e trabalham na malha, no tecido, no viscose também. Ó, esse modelinho de vestido aqui, 20 reais. É tipo um viscose. Viscose mesmo. Aí, ó. Vestidinho. Dá pra vestir um juvenil tranquilo. 20. 20 reais. E esse também, né? Ó, esse também é 20 reais e tá vendo que veste um juvenil tranquilo. Esse modelinho aqui. Fica de 20 também. Só o macacão. Só o macacão. Só 25. Só 25. Ó, gente. Eles têm macacão, fica de 25. Os outros modelos são 20 reais. Bem arrumadinho, ó. Pra você comprar pra moda juvenil. Tem aí na tua loja. Revender no atacado. E é muito fácil de você localizar. Aqui abaixo do vídeo. Aqui abaixo do vídeo. Tô deixando um contato. Pra atendimento. Pra atendimento. E abaixo dessa plaquinha aqui, ó. Você já vai ver o box da Birrulha Modas. Eles têm vários modelinhos para você comprar no atacado. Beleza, meu povo? Avalia o vídeo. Comenta. Se não é inscrito, se inscreve. Que a Tati vai ficar muito, muito feliz. Esse modelinho também é 20. Tá muito arrumadinho, ó. Pra o verão agora. Com as estampas bem coloridas. Pra você arrasar aí nas vendas. Ó. Esse modelinho também. Bem legal. Ou você vir na Caruaru, não esquece. Dá uma avançadinha aqui. Na Derrulha Modas. Você vai gostar muito, muito. De todos os modelinhos que eles vão ter disponível.